Música Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês aqui como estão os meus pés de salsão. Gente, eu estou aqui na horta e resolvi mostrar para vocês. Eles já começaram a soltar botões para flores. Estão todos assim, querendo florear agora nessa época. Esse daqui é um pé. Eu já colhi várias folhas dele. Eu até amarrei ali algumas, porque elas ficam abertas e elas espalham bastante em cima das outras plantas. Então, eu dei uma amarradinha. Então, eu tenho aqui vários pés de salsão na horta. Daí, hoje eu resolvi mostrar para vocês aqui como ele está. Começou da flor. Dá uma abertinha aqui. Então, eu tenho esse pé aqui, gente. Tem um canteiro aqui que é misto, né? Daí, como nasceu muita salsinha. Aqui na minha horta tem salsinha para todo lado, porque elas sementearam e é onde caiu a semente e nasceu. Nem precisou de eu semear. Aqui eu tenho essa daqui, essa salsinha. Esses aqui são o Aipo. Estão assim e estão querendo florir. Olha a florzinha dele como é. Tá, gente? Aipo, ele tem muitos benefícios. E ele é utilizado em sopas. O talo dele aqui, você pode fazer uma saladinha. Esse talo comprido. Faz salada, faz... Coloca na sopa também. Dizem que o salsão, gente, é muito bom para quem tem problema de insônia. Ajuda a dormir. Ele é um calmante também. Ó, esse pé aqui tá bem alto. E ele tá assim, ó. Tá meio feinho aqui. Parece que tinha um besouro aqui. Depois apareceu essas folhinhas feias. Tá? Então é assim. Aqui tá o meu espéio de salsão. Tem mais umas aqui. Ó, estão todos agora, nessa época, florindo. Então eles pararam, né? De crescer a camada.